A CIDADE NO BRASIL Nas casas mais ricas, os meninos escravos eram dados aos filhos dos senhores que tinham a mesma idade como companhia para as brincadeiras. É verdade que os senhores queriam que os pequenos escravos fizessem amizade com seus filhos dentro da casa, mas o propósito era fazer com que crescessem fiéis aos patrões, como explica o viajante britânico John Mowey. Os filhos dos escravos são criados com os dos senhores, tornam-se companheiros de brincadeiras e amigos, e assim estabelece-se entre eles uma familiaridade que forçosamente terá de ser abolida na idade em que um deve dar ordens e o outro terá de trabalhar e obedecer. Diz-se que unindo assim na infância o escravo ao dono, asseguram a sua fidelidade. As meninas escravas dadas às sinhazinhas geralmente tinham mais idade que a criança branca, porque além de brincar com ela, sua função principal era cuidar da filha de seus senhores. Quando os estrangeiros viam as crianças cativas brincarem com os filhos do senhor, achavam que viviam em igualdade. Mas embora ainda não trabalhasse, o pequeno escravo era uma posse da criança branca, e na medida em que ambos cresciam, isso só ficava mais claro, uma vez que sempre prevalecia a vontade do senhorzinho. Além disso, a criança escrava apanhava mais e era mais repreendida que a branca. Varas de marmelo, bofetadas e palmatória eram usadas com mais frequência para castigar as crianças escravas. As meninas escravas também eram as que mais sofriam abuso sexual dos senhorzinhos adolescentes ou dos adultos. Em Casa Grande e Senzala, Gilberto Freire conta que no campo, quanto mais cedo os meninos demonstrassem interesse sexual pelas escravas, melhor. Nos engenhos de cana-de-açúcar e nas fazendas de café, os senhorzinhos maiores, que ainda eram virgens ou donzelos, como diziam, as famílias senhoriais preferiam que o filho procurasse negrinhas desde cedo. E seus pais davam um exemplo. Foram os senhores das casas grandes que contaminaram de luz as negras das senzalas. Negras tantas vezes entregues virgens, ainda molecas de 12, 13 anos, a rapazes brancos já podres das sífilis das cidades. Porque por muito tempo dominou no Brasil a crença de que para o sifílico não há melhor depurativo que uma negrinha virgem. Os viajantes viam com repugnância essa aproximação íntima que os senhores tinham com seus escravos. E a repugnância não era em relação à violência, mas do resultado dessa intimidade que era a miscigenação. O primeiro objeto que fere os olhos de um viajante europeu é a multidão de escravos de cor, alguns tão brancos como seus mesmos senhores. Ora, nunca na América houveram escravos brancos. Todos têm sido de origem africana. De onde procede, pois, esse fenômeno? A resposta é óbvia. De uma não interrompida série de imoralidades e de violências da parte da população livre sobre a escrava. Muitos não viam com bons olhos qualquer intimidade entre brancos e escravos, mesmo as brincadeiras inocentes entre os filhos pequenos de senhores e suas crianças escravas. O geógrafo alemão Oscar Konstadt escreveu que As crianças crescem quase que exclusivamente sob a guarda de amas negras e os companheiros de brinquedos de sua infância são os filhos dos escravos. Em companhia desses negrinhos, os jovens brasileiros aprendem tudo o que a raça negra tem de mal e os seus vícios. O moleque de casa, a cuja educação não se presta a menor atenção e cuja inclinação para o roubo e a mentira, mesmo os mais rudes castigos, mal conseguem moderar. Torna-se praticamente o gênio do mal dos jovens membros da família. Em nenhum outro sentido, ressalta mais vivamente o lado sombrio da escravidão, cujos restos ainda não desapareceram inteiramente no país, que a influência da educação das crianças em comum com os negros. Pode-se ouvir dizer a miúde que a nação brasileira foi educada por negros, o que tem certamente muito de verdade. Note que Oscar culpa a ama negra e a criança cativa pelo mau comportamento dos brancos, embora a criança branca mandasse nas duas. A diferença do grau de racismo dos europeus da época, em comparação com o dos brasileiros, é visível, o que não significa que a escravidão no Brasil tenha sido branda, de modo algum. É claro que os senhores também se viam como superiores aos escravos. Mas isso certamente não impediu uma relação mais próxima, ainda que fosse profundamente desigual e autoritária. Em alguns casos, havia um afeto sincero na relação entre os dois grupos. As amas pretas e os filhos dos senhores que amamentavam foi um exemplo disso. Quando os meninos e meninas cresciam, o afastamento da criança e sua mãe preta era motivo de muito sofrimento de ambas as partes. Charles Espelie, um francês que residiu no Brasil por alguns anos, escreveu a sua filha Marta, que então vivia na Inglaterra, sobre o caso da escrava Júlia, que a amamentou quando ela era criança no Brasil. Minha querida filha, como tua mãe nasceste no Brasil e uma escrava deu-te a beber seu leite. Eras bem criança, assim não deves ter guardado a mais vaga lembrança da tua mãe preta. Daí, como poderias recordar do discurso de despedida que ela murmurou no teu ouvido antes de separar-se de ti? Ela pediu-te entre lágrimas, como se pudesses compreender que nunca te esquecesses daquela que todos os dias te embalava nos braços e te fazia adormecer no seio. E se algum dia fosses rica, que a comprasses para ser só tua. Tua mãe e eu ficamos profundamente sensibilizados ao ouvir a dolente e comovente súbrica de Júlia, a monjola. O que teria sido feito dela depois que partimos? Além das amas de leite que conviviam com a família do Senhor nas fazendas e cuidavam pessoalmente da criação dos filhos dos senhores, havia nas cidades as amas de leite de aluguel, chamadas de amas mercenárias, que dificilmente mantinham laços afetivos com as crianças, uma vez que não as criava, pois passavam com elas menos tempo, apenas enquanto as amamentavam. A proximidade entre os senhores e os escravos também se refletia na relação de compadrio. Havia casos em que senhores e senhoras de escravos tornavam-se padrinhos e madrinhas dos filhos de seus cativos. Mas, no geral, eram outros escravos da própria fazenda que apadrinhavam as crianças. Em São João del Rei, por exemplo, entre 1726 e 1888, apenas 10% dos padrinhos e madrinhas eram senhores. O apadrinhamento da criança escrava pelos senhores revelava que havia algum afeto entre o proprietário e a mãe cativa. Ou havia uma amizade entre a escrava e a senhora, ou o senhor era pai da criança afilhada. A província onde mais foi concedida alforrias foi Minas Gerais. Entre as crianças, a liberdade era dada bem mais às meninas do que aos meninos. Entre eles, aqueles de 10 a 14 anos eram os que menos recebiam alforria. Ou seja, as crianças menores eram as mais alforriadas. Mas é importante salientar que o padrão geral das relações entre senhores e escravos era de aversão e hostilidade. Santillère, que viveu no Brasil por alguns anos, notou que, à exceção das crianças pequenas e das negrinhas jovens, os escravos ficavam a uma distância infinita dos homens livres. São burros de carga a quem se despreza. Acerca de quem se crê só podem ser levados pela arrogância e ameaças. Um brasileiro, assim, poderá ser caridosíssimo para com um homem de sua raça e ter pouquíssima pena de seus negros a quem não considera como semelhantes. A violência contra os escravos iniciava cedo. Por isso, com 12 ou 13 anos, as crianças já começavam a fugir. Nos anúncios de jornal da época, era comum senhores reclamarem a fuga de meninas e meninos nessa idade. Para identificá-los melhor, os anúncios descreviam as cicatrizes de castigos ou de trabalho, como marcas de chibatas nas costas ou pernas mancas, a falta de algum dedo por trabalhar no corte de cana ou a falta de cabelo no alto da cabeça por carregarem muito peso. O trabalho bruto e arriscado também causava deformações nas mãos e nas pernas. A fuga entre as crianças que viviam no campo era bem mais difícil quando moravam mais distantes das cidades. A dependência dos adultos, o medo do desconhecido e do escuro da noite impedia que fugissem. O imaginário das crianças escravas era povoado pelas histórias de monstros contadas pelas mães e madrinhas quando iam dormir. Histórias que falavam do Papa Figos, do Cabeleira, do Boitatá, da Cabra Cabriola, da Cuca e da Mulatinha da Cara Queimada. Mas a partir dos 13 anos, eles começavam a se arriscar. Muitas vezes, fugiam só para ir a festas nas cidades ou para namorar negrinhas de outras fazendas. Já as crianças escravas das cidades começavam a fugir desde os 8 ou 9 anos. Não para buscar a liberdade. Com essa idade, ainda eram muito dependentes para isso. Queriam só jogar bola na rua com outras crianças, fazer apostas a dinheiro ou nadar em algum rio. Depois, voltavam para receber algum castigo do senhor. Outros faziam tanta bagunça nas ruas que acabavam presos até que seu senhor fosse buscá-los. em Salvador, em Salvador, por exemplo, muitos adolescentes escravos fugiam das áreas rurais para ver as festas religiosas, as quermesses, as congadas e fazer algazarra na cidade. Acabavam presos e, se nenhum senhor fosse reclamar sua posse, eram recrutados pela Companhia de Aprendizes de Marinheiros. tornavam-se livres, mas eram submetidos a uma disciplina rígida. Ali, também aprendiam a ler e a realizar trabalhos de oficina. Muitas meninas com 12 ou 13 anos fugiam de seus senhores depois de sofrerem abusos sexuais. Outras fugiam com medo da vingança de suas senhoras enciumadas que torturavam ou mesmo matavam as amásias do marido. Se fossem capturadas, fugiam outra vez. Quando as fugas eram recorrentes, os senhores acabavam vendendo as fugitivas para não terem prejuízo caso um dia não voltassem. Muitas esperavam ser compradas por uma viúva ou um senhor que não as violentasse. Também havia muitos casos de estupro contra crianças menores que nem sempre eram praticados pelos proprietários como se imagina. Em 1859 o jornal Correio Sergipense publicou um caso de estupro ocorrido em Aracaju contra a escrava Laurentina que ainda não tinha oito anos completos. O crime foi confessado pelo menor de idade Nicolau Teixeira da Cunha que acusou como seu parceiro o caixeiro português Antônio Pereira da Silva. O caixeiro contou ao delegado que queria apenas lavar a menina que estava ensanguentada e chorando. Ele foi desmentido pela vítima e por um moleque da casa que tinha trazido a menina à delegacia. Segundo o laudo do corpo de delito a menina tinha sido estuprada com graves ferimentos nas partes sexuais. Em 1591 o cônego Jacomo de Queiroz de Salvador confessou ter estuprado duas meninas escravas de seis e sete anos que vendiam peixe na rua. Depois de oferecer um jantar às meninas e embebedá-las com vinho estuprou as duas. Mari Delpriori conta que desde as primeiras visitas do santo ofício às partes do Brasil no século XVI inquisidores assinalavam o estupro de crianças. Meninos e meninas de seis sete e oito anos eram violentados por adultos sem nenhum drama de consciência. Senhores sodomizavam moleques ou molecas escravas e o único pecado que contava para a igreja era o desperdício do sêmen que deveria ser usado exclusivamente para a procriação. Um estudo de José Ricardo Rezende Jr. revela outra história de estupro numa pequena cidade perto de Pelotas em Grácia uma escrava de dez anos saiu numa tarde de 23 de dezembro de 1834 para ir à venda na cidade. Seu senhor tinha pedido a ela para comprar mate na venda de João Rodrigues Alves mas veio a noite e a menina não voltou. A mãe de Grácia que também era escrava de José Vaz do Amaral passou a noite rezando para que a menina ainda estivesse viva. No dia seguinte a mãe de Engrácia correu para a venda de João Rodrigues e encontrou a menina do lado de fora da venda ainda fechada. Ela chorava e muito sangue corria entre suas pernas. Por mais absurdo que possa parecer o estupro contra escravos não era considerado crime uma vez que eles eram propriedades dos brancos e não tinham direitos individuais. Como o destino de muitas escravas era sofrer constantes abusos e estupros era comum que usassem da sedução para conseguirem a proteção de seus senhores ou qualquer coisa que melhorasse sua condição de vida. Para os escravos só havia obrigações e como tudo dependia da vontade dos senhores o recurso de agradá-los era uma forma de reduzir sua miséria.